Durante uma viagem, um camaleão solitário cai do carro e acaba virando o xerife de uma cidade no meio do deserto, precisando se passar por um grande pistoleiro pra encontrar água e derrotar a cascavel que assombra os moradores. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Head, e hoje nós recapitularemos a história do filme Rango, de 2011. Então preparem-se, é hora do recap! Dentro de um pequeno aquário, Rango, um camaleão solitário, passa o tempo livre criando histórias onde ele sempre é o herói, e que é amado por todos, mas como sempre está sozinho, o réptil utiliza os lixos do cenário como colegas de palco. Devido a solidão, Rango termina a encenação e começa a discutir com uma árvore de plástico sobre o rumo narrativo do seu personagem, mas percebe o quanto isso é ridículo e começa a ficar deprê, se sentindo ainda mais solitário do que o normal. Após algum tempo pensando em que rumo tomar, o camaleão tem uma epifania e decide que precisa criar um evento inesperado que leve o protagonista a mais conflitos. Porém, assim que termina sua reflexão, o carro onde ele está quase é atingido por um caminhão, e acaba atropelando um tatu para desviar. Devido ao impacto, o aquário onde Rango está acaba caindo do veículo, se partindo em milhões de pedaços no asfalto. Por causa do calor extremo, o camaleão começa a trocar de pele repetidas vezes, e como se isso não fosse ruim o suficiente, toda a água que ainda havia dentro do aquário evapora em um único segundo. No meio do asfalto, Rango começa a ouvir um grito de socorro ao longe, e seguindo o som, encontra o tatu que seus donos atropelaram. Segundo o animal, ele estava atravessando para o outro lado para chegar até o espírito do oeste, um ser místico que anda em uma carruagem protegida por guardiões dourados. Sem ter ideia do que o tatu demente está falando, Rango começa a reclamar que agora está preso no deserto por sua culpa, porém ele o ignora completamente e pede para que o lagarto o ajude a se levantar. Como não tem outras opções, o camaleão decide ajudar o ancião e tenta descolar seu corpo do chão, mas no momento em que começa a puxar, um caminhão passa sobre eles em altíssima velocidade, fazendo com que Rango voe direto no paralama. Depois de ser quase estraçalhado pelo pneu, o camaleão acaba caindo do caminhão e vai parar direto no parabrisa de um conversível. Mas o condutor avista a lagartixa toda troncha no vidro e decide ligar o limpador, fazendo com que Rango caia de cara na calçada. Nesse momento, o tatu ancião aparece 100% restaurado ao lado dele e diz que se ele quiser encontrar água, deve ir até a cidade local, pois toda quarta-feira ao meio-dia, a população se reúne para matar a sede, mas para chegar até lá e poder finalmente se hidratar, Rango terá que caminhar sozinho pelo deserto até encontrar o vilarejo. Após se despedir do tatu, o camaleão começa a andar em direção ao pôr do sol, ficando cada vez mais próximo de uma desidratação. Ainda assim, Rango continua caminhando pelo deserto escaldante, até que uma voz misteriosa ordena que ele fique parado. Mesmo confuso, o camaleão decide obedecer e parar de se mexer, mas a voz misteriosa diz que não é o suficiente e pede para que ele se disfarce, pois um gavião está sobrevoando a área. Nesse momento, o lagarto percebe que a voz é de um sapo que está camuflado como uma rocha e decide tentar fazer o mesmo. Mas como sua espécie não vive em ambientes como esse, o camaleão ativa o modo RGB e começa a mudar de cor loucamente enquanto tenta ficar parecido com uma pedra, o que acaba atraindo a atenção do predador. Assim que avista o alvo, a águia inicia um mergulho e Rango começa a correr desesperadamente em meio aos cactos tentando despistá-la. Porém, ainda assim, o predador continua o perseguindo até que acaba ficando de cara com uma lata enferrujada. Se aproveitando da situação, o lagarto entra no modo stealth para escapar sorrateiramente, mas acaba pisando em um galho seco que alerta a águia sobre sua localização. Mesmo com o objeto de metal na cabeça, o predador continua perseguindo a presa com tudo, até que Rango vê uma garrafa de vidro vazia e decide entrar para se proteger. Mas a ave é bastante inteligente e pega o objeto com as garras, suspendendo dezenas de metros e largando-la de cima. Para a sorte do lagarto, o predador acaba dropando a garrafa bem em cima do sapo, o que, além de amortecer a queda, faz com que o anfíbio abandone sua camuflagem e comece a brigar com o Rango. Ao ver a águia se aproximando, ele muda a abordagem e começa a implorar para também entrar na garrafa, mas acaba sendo pego pela ave de rapina antes que consiga se proteger. Depois de todo esse caos, o lagarto escala uma tubulação no meio do deserto, onde passa a noite tendo sonhos cada vez mais bizarros, mas acorda-se afogando em meio a uma avalanche de água que o joga para fora da tubulação. No chão, Rango vê o líquido escorrendo e decide tentar bebê-lo, mas a água evapora quase que imediatamente depois de tocar na areia quente. Desesperado por causa da sede, Rango começa a cavar tentando encontrar o que beber, mas acaba se deparando com uma fêmea de lagarto que o ameaça com uma escopeta, acusando o camaleão de ter algo a ver com a falta de água na cidade. Porém, assim que ele começa a falar sobre um musical, ela imediatamente percebe que Rango não é da região e decide ir embora. Vendo a oportunidade, o lagarto se apresenta e decide pedir uma carona, mas começa a ridicularizar a escolha do pai dela ao descobrir que seu nome é Feijão, o que deixa a fêmea profundamente ofendida, pois seu pai está desaparecido há semanas. Revoltada, Feijão começa a reclamar da insensibilidade dele e acaba tendo um piripaque na frente do camaleão. Confuso, Rango tenta descobrir o que aconteceu e fazê-la voltar ao normal, mas desiste depois de algumas tentativas e decide apenas abraçá-la, tendo seu primeiro contato com outro lagarto. Porém, assim que o camaleão toca nela, Feijão volta ao normal e continua reclamando como se nada tivesse acontecido, deixando Rango ainda mais confuso. Com vergonha, a fêmea inventa que isso é um mecanismo de defesa dos lagartos e sobe na carroça, dizendo que ele deveria fazer o mesmo caso ainda queira carona para a cidade. Após algum tempo de viagem, eles chegam nos arredores da cidade da poeira e Feijão o expulsa da charrete, deixando Rango para explorar o lugar e procurar por água sozinho. A fim de se misturar, o camaleão começa a imitar a forma de andar dos outros animais e decide entrar no saloon para pegar um copo de água. Porém, assim que faz o pedido, todos no lugar começam a rir da cara dele, pois estão no meio da maior seca que a cidade já viu. Bastante sério, o barman diz que tem apenas sucos de cactos e joga uma garrafa para o lagarto, que fura sua mão ao tentar pegá-la. Vendo isso, um dos moradores locais decide perguntar quem ele é, mas ao invés de dizer a verdade, o camaleão decide que será outra pessoa e começa a se passar por Rango, um pistoleiro extremamente cruel do faroeste. Para aumentar ainda mais sua moral, o lagarto diz que eliminou os irmãos Jekens com um único projétil, uma família de sete criminosos que tocava o terror por todo o oeste. Impressionados, a população local pergunta como fez isso e ele começa a inventar histórias cada vez mais absurdas, mas é interrompido quando Bad Bill e seu grupo de baderneiros chegam no bar para intimidar os outros animais. Depois de fazer um pássaro sair do bar desesperado, Bill vê Rango ao lado do balcão e decide se aproximar para perguntar quem ele é. Mas antes mesmo que o camaleão responda, os moradores contam as histórias que acabaram de ouvir, dizendo que o lagarto não tem medo de ninguém e sobre quantas pessoas ele já eliminou. Curioso com os relatos, Bill se aproxima lentamente, acende um charuto e desafia Rango a contar mais das suas fanfics. Porém, ele está tão em choque que a única coisa que pensa em fazer para impressionar é comer o fumo do pistoleiro. Por causa das chamas queimando sua garganta, Rango pede uma bebida para o barman, mas o álcool do suco de cacto entra em contato com as faíscas e fazem com que ele vire um lança-chamas reptiliano, incendiando o rosto de Bill. Com a pele do pistoleiro em chamas, o lagarto demente tem a brilhante ideia de jogar suco de cacto no rosto do inimigo para apagar o incêndio e acaba alimentando ainda mais o fogo. Furioso, Bill entrega uma pistola para Rango e o desafia para um duelo, mas como nunca teve contato com uma arma antes, ele decide tentar intimidar os inimigos mais uma vez, dizendo que lhes dará uma chance para reconsiderar. Nesse momento, a sombra de um gavião gigantesco aparece no chão e todos correm para se esconder. Mas como não notou a presença da ave, o lagarto acredita que fugiram de medo dele e começa a se autodeclarar o novo dono da cidade, fazendo inúmeras exigências para os moradores que assistem sem acreditar na coragem do camaleão. Sem entender o que o lagarto está dizendo, o gavião fica parado assistindo sua próxima refeição andar de um lado para o outro, até que Rango percebe a presença da ave e se esconde na cabine do banheiro, que é facilmente fatiada pelas garras do predador. Nesse momento, um dos moradores decide pegar seu chapéu no meio da rua e acaba distraindo o gavião, dando a brecha que Rango precisava para fugir. Desesperado, o camaleão corre para a cidade, enquanto a ave o persegue, destruindo tudo por onde passam. Mas as colisões acabaram atrasando o predador, dando a brecha para que Rango se esconda numa máquina de doces. Graças às habilidades de sua espécie, Rango entra numa caixa de alcaçuz e altera a cor de sua pele para se camuflar. Mas ainda assim, a ave consegue avistá-lo e começa a bater no vidro, fazendo cair uma moeda da máquina. Com a ficha em mãos, o gavião coloca de volta no aparelho e escolhe a embalagem que o camaleão está. Mas ele consegue escapar tecendo uma corda com o alcaçuz e descendo de rapel. Desesperado, Rango volta a correr pelas ruas, porém a ave consegue abocanhar o doce e começa a puxar sua presa. Sem opções, o camaleão pega a arma que Bill lhe deu e aponta na direção do gavião. Mas como não tem coragem o suficiente para eliminar o animal, decide fazer o disparo no alcaçuz. Só que acaba não dando muito certo, pois o projétil pega de raspão e ricocheteia na parede, acertando uma das cordas que prende um imenso tonel cheio de cascalho. Sem o cabo para segurar o peso, o objeto de metal começa a tombar na direção do gavião, que acaba sendo esmagado antes que consiga reagir. Curiosos, a população local se aproxima e um deles percebe que Rango eliminou a ave com uma única bala. Assim como na história com os irmãos Jakins, deixando todos tão impressionados que decidem levar o forasteiro para conhecer o prefeito. Enquanto Rango estava dentro do bar contando suas fanfics, Feijão vai até o armazém local para comprar algumas ferramentas para usar na sua fazenda. Mas como já está devendo mais de 3 litros de água, o proprietário se recusa a vender fiado para ela, dizendo que o gerente do banco cortou todo o sistema de crédito da cidade. Querendo saber o porquê disso, Feijão vai até o banqueiro, que começa a explicar sobre a crise hídrica, mas como ela não acredita no que ele diz, o esquilo banqueiro decide levá-la até o galão reserva, que nessa altura só tem água para os próximos 6 dias. Inconformada, a lagartixa conta sobre a imensa quantidade de água que viu sendo desperdiçada na tubulação onde Rango passou a noite. Mas o banqueiro não acredita na história dela e sugere que tenha sido apenas um sonho causado por seus piripaques. Para tentar ajudá-lo, o esquilo sugere que ela peça ajuda ao prefeito, mas sai do lugar extremamente ofendida quando o líder da cidade sugere comprar o terreno que era do seu pai por apenas algumas gotas de água. Depois que a moça vai embora, Rango entra na sala do prefeito, que começa a brincar com o líquido, dizendo que quem controla a água pode controlar qualquer coisa. Diferente de todos os outros da cidade, Marion não parece estar sofrendo nem um pouco com a sede e chega até mesmo a oferecer um copo de água para o camaleão, mas ainda assim não serve o convidado e bebe tudo sozinho enquanto faz um discurso sobre poder. Para finalizar, o prefeito leva Rango para a sacada e lhe oferece o cargo de xerife da cidade, recomendando que ele vá até o Alfaiate para comprar seu uniforme, mas enquanto o profissional está anotando suas medidas, o relógio da cidade começa a badalar e todos vão para a rua, dando início a uma espécie de ritual da água. Curioso, Rango se junta aos moradores locais e caminha com eles para longe da cidade. No entanto, enquanto estão na fila, um dos moradores diz que agora que ele eliminou o gavião, o antigo pistoleiro Jake Cascavel virá para a cidade para continuar seu legado como caçador de xerifes. Nesse momento, os moradores finalmente chegam a uma torneira de cobre que antigamente jorrava a água quase que sem parar, mas que agora está totalmente seca. Para dar início ao ritual, o prefeito chama Rango para o palco e ativa a válvula na esperança de que algo jorre da bica. Mas a única coisa que sai pelo cano é um monte de terra, lambrecando a cara do novo xerife. Revoltados, a população começa a reclamar e Feijão acaba deixando escapar sobre a falta de água no banco, o que deixa todos desesperados. Querendo saber do que ela está falando, a população exige ver os cofres e Rango decide tentar acalmá-los, passando algumas mensagens positivas e prometendo proteger o galão com sua vida. Porém, no meio da noite, o xerife encontra um trio de toupeiras que está cavando até o banco e achando que eles são caçadores de cristais, entrega diversos itens de mineração e uma autorização por escrito para que eles possam cavar na cidade. Na manhã seguinte, um dos funcionários chega no banco, percebe o roubo e começa a correr pelo povoado, alertando a todos do crime que aconteceu. Rango se recusa a admitir o que fez e junta um grupo de moradores para entrar no túnel que foi cavado pelos bandidos. Enquanto andam pelos buracos, eles acabam encontrando a antiga tubulação e decidem segui-la até a outra ponta, encontrando uma saída que dá no meio do deserto. Finalmente, na superfície, o grupo de caipiras encontra alguns cactos totalmente desidratados ao lado do corpo do gerente do banco. Porém, diferente do que eles imaginavam, o esquilo não foi atingido, mas perdeu a vida depois de se afogar no meio do deserto. Ao lado do corpo, Rango encontra algumas pegadas na areia úmida e começa a segui-las, encontrando o trio de toupeiras com o galão do outro lado. Para recuperar a água, eles fingem ser um grupo de atores e dessa forma, conseguem se aproximar o suficiente para render os criminosos. Mas nesse momento, um exército de toupeiras sai do subsolo para ajudar e começam a encurralá-los. Porém, quando o grupo está prestes a ser eliminado, um deles acaba quase tendo um treco e dispara sua arma sem querer, assustando os outros animais e causando um caos generalizado, dando a brecha para que o grupo fuja com o galão. Ainda assim, as toupeiras não desistem e decidem recorrer ao seu exército de morcegos para persegui-los. Conseguindo se aproximar com bastante facilidade. Mas apesar de Rango e seus amigos conseguirem eliminar algumas das montarias, o camaleão acaba sendo laçado e fica suspenso no ar, quase sendo atingido pela minigun das toupeiras. Mesmo pendurado, o xerife consegue se esquivar dos projéteis e se aproveita de um acidente entre os dois morcegos para voltar para a carroça, onde Feijão e os outros moradores conseguem nocautear todas as toupeiras que se aproximam do galão. Porém, durante a fuga, eles acabam atropelando uma pedra que faz o veículo capotar, derrubando o tonel que na verdade está vazio. Assim que percebem isso, os moradores perguntam o que aconteceu e as toupeiras revelam que quando chegaram no banco, ele já estava vazio e que a única coisa que fizeram foi encontrar a garrafa e trazê-la para casa. Apesar disso, o grupo não acredita na história e pede para que Rango os prenda. Mas quando chegam na cidade com os prisioneiros e sem a água, os moradores ficam extremamente decepcionados, deixando Rango desapontado com o próprio desempenho. Ainda assim, o xerife decide relatar o que descobriu para o prefeito, mas quando chega no campo onde ele está jogando golfe, encontra uma bota totalmente suja de lama e começa a suspeitar de Marion, decidindo fazer algumas perguntas. Intrigado, Rango se lembra das frases do prefeito sobre o poder ser de quem controla a água e começa a acusá-lo de deixar a população com sede para comprar seus terrenos mais baratos. Porém, o prefeito se sente desafiado e decide chamar o Jake Cascavel para lidar com o xerife. De volta à delegacia, Rango tenta entender todo o plano de Marion e chega à conclusão de que ele eliminou o pai de Feijão apenas para comprar seu terreno e se tornar o dono da cidade. Mas como a garota se recusa a vender as terras, o prefeito manterá a seca até conseguir o que quer. Nesse momento, a população chega revoltada e pronta para eliminar o trio de toupeiras por supostamente terem roubado a água. Mas Rango consegue acalmá-los dizendo que enquanto for o xerife eles devem acreditar na lei e na justiça. Porém, assim que ele aponta para a delegacia, Jake Cascavel chega na cidade metralhando a placa e humilhando o camaleão. A pedido do prefeito, a cobra começa a ridicularizar a população por terem acreditado nas mentiras do xerife e o desafia para um duelo, mas com uma única bala, assim como ele fez com os irmãos Jakeens. Sabendo que Rango não teria coragem, a serpente coloca o rosto na frente da arma e pede para ele disparar enquanto revela para todos que o xerife é uma farsa, além de obrigá-lo a assumir ser um covarde mentiroso na frente de todos. Por fim, a Cascavel diz que a partir de agora será o novo chefe da polícia e expulsa Rango da cidade, afirmando que caso pise ali de novo, acabará com ele de uma vez por todas. Deprimido, o camaleão começa a andar pelo deserto sem rumo, até que acaba chegando na mesma estrada onde tudo começou. Nesse lugar, ele começa a atravessar de olhos fechados enquanto reflete sobre tudo que aconteceu, mas acaba desmaiando quando chega do outro lado. Assim que ele apaga, alguns tatuzinhos saem de dentro da areia e começam a levar o camaleão desacordado para o outro lado, onde encontram o grande espírito do oeste. Nesse lugar, o homem sem nome diz que Rango deve voltar para a cidade da poeira e se tornar o herói que todos esperavam que ele fosse. E mesmo com bastante receio, o camaleão aceita o conselho. Assim que o espírito do oeste vai embora, aquele tatu ancião aparece e o parabeniza por ter chegado do outro lado, o levando para um vale que há alguns anos estava repleto de água, mas que agora está totalmente seco. Sem saber onde ele foi parar, Rango fica observando o horizonte quando percebe que os cactos começaram a se mexer e por algum motivo estão todos indo na mesma direção. Curioso, o camaleão começa a segui-los até que encontra uma grande cidade humana no meio do deserto, cheia de cassinos e com água de sobra para todos. Nesse momento, Rango se lembra que o prefeito está ali há muitos anos e supõe que ele viu as pessoas construindo Las Vegas e planeja fazer o mesmo. Isso explicaria o porquê ele estava deixando as pessoas sem água e comprando seus terrenos por preços baixíssimos. Depois de descobrir toda a verdade, Rango percebe que os cactos se aglomeraram no topo de uma montanha e decide ir até lá, encontrando uma válvula de emergência e diversas pegadas ao redor, que combinam perfeitamente com a sujeira que ele encontrou nas botas do prefeito. Determinado, Rango decide voltar para a cidade e desmascarar o prefeito, mas antes disso, ele vai até a casa das toupeiras para se aliar a elas e recuperar a cidade, além de salvar os três que serão eliminados por um crime que não cometeram. Na prefeitura, Feijão finalmente cede e decide assinar o contrato e vender seu terreno. Mas ao ver Marion chamando seu pai de fracassado, a moça desiste do acordo e joga o copo de água na cara do prefeito demente. Cansado de perder tempo, Jake se enrola em Feijão e começa a apertá-la enquanto ordena que ela assine o contrato. Mas quando a fêmea está quase desmaiando, Rango aparece no centro da cidade e desafia Cascavel para um último duelo na frente de todos. Do lado de fora, a serpente deixa Feijão com Bad Bill e seus homens e se prepara para humilhar o xerife novamente. Mas dessa vez, Rango está com sangue nos olhos e parece decidido a eliminá-lo. Apreensivo, todos assistem enquanto os rivais se aproximam do centro. Mas quando Jake fica sobre o buraco que as toupeiras cavaram, Rango dá um sinal e os cactos abrem a válvula no meio do deserto, fazendo jorrar água com tanta força que a remessa cobra alguns metros no ar. Devido à pressão, os buracos pelos quais as toupeiras cavaram começam a se encher e a água vaza por toda a cidade, abrindo um buraco na prisão que o trio utiliza para fugir. Furioso, Jake cai no chão e começa a ameaçar Rango, porém uma águia gigantesca aparece nos céus e a serpente corre para se esconder. Mas consegue descobrir que a tal ave é na verdade um grupo de morcegos fingindo ser um gavião. Assim que percebe isso, a cascavel começa a atirar com sua minigun na direção dos mamíferos, fazendo com que eles se dispersem. Mas acaba ficando sem munição e Rango aproveita a oportunidade para engatilhar a arma. Confiante, Jake mantém a calma e diz que o xerife não tem coragem de atirar, mas Rango parece determinado e destrava o revólver. Nesse momento, o prefeito relembra que ainda está com feijão e o camaleão decide se render, entregando a arma e sendo preso no cofre junto com a moça. Por causa da válvula de emergência, o lugar onde eles estão começa a se encher de água e logo se afogarão caso não façam nada. No entanto, Rango ainda tem um plano. Antes de entregar o revólver para Marion, o xerife retirou a munição e agora planeja utilizá-la para quebrar o vidro. Mas tudo vai por água abaixo quando o feijão engole o projétil enquanto se beijam. Em choque, a fêmea do lagarto tem mais um de seus piripaques e Rango começa a fazer manobras de primeiros socorros para tentar reanimá-la. Enquanto isso, o prefeito se vira e aponta a arma para Jake, dizendo que agora estão em um novo oeste e que não precisam mais de pistoleiros. Porém, como Rango retirou a munição, Marion não consegue eliminá-lo e a serpente está pronta para se vingar. De dentro do cofre, o xerife começa a apertar a barriga de feijão para tentar reanimá-la. Mas isso acaba fazendo com que o projétil saia de sua boca e bata no vidro, abrindo uma rachadura que faz o material se estilhaçar, liberando inúmeros litros de água que arrasta todos para fora do banco. No meio da rua, Marion pede piedade e o xerife responde que não pretendia fazer nada com ele, mas que não pode dizer o mesmo de Jake. Furiosa por ter sido traída, a Cascavel agradece ao Rango e arrasta o prefeito para fora da cidade, o levando direto para sua toca. Com isso, todos os cidadãos finalmente estão livres e não precisarão passar mais sede. Pois graças aos atos heróicos do grande xerife Rango, a água voltou a jorrar no deserto, transformando a cidade da poeira num verdadeiro oásis. É galera, mas e vocês? Teriam coragem de enfrentar o Jake Cascavel? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho